O Cate é um arbusto que cresce lentamente até atingir entre 1,5m e 2m de altura, dependendo da região e da pluviosidade, com folhas persistentes de 5 a 10cm de comprimento e 4 de largura. As flores são produzidas em cimeiras que variam de 4 a 8cm de comprimento, todas com 5 pétalas. O fruto tem o formato de uma cápsula oblonga com 3 válvulas, que contém de 1 a 3 sementes. As origens do Cate são controversas. Alguns acreditam que a sua origem esteja na Etiópia, de onde ela teria se espalhado até as terras altas da África Oriental e do Iêmen. Outros acreditam que o contrário teria ocorrido, que o Cate teria se originado no Iêmen antes de se espalhar para a Etiópia e os países vizinhos. O Cate vem sendo cultivado para o uso como estimulante por séculos no chifre da África e na Península Arábica. Lá, o hábito de mascar o Cate é mais antigo que o hábito do café e é utilizado num contexto social similar. Suas folhas frescas são mascadas ou mais raramente secas e consumidas na forma de um chá, para atingir um estado de euforia e estímulo. O Cate também tem efeitos colaterais anoxerígenos. Seu uso não foi inibido pela religião, embora a Igreja Ortodoxa Etíope, juntamente com o seu equivalente da Eritreia, tenha proibido os cristãos de usá-lo por seus efeitos estimulantes. O consumo de Cate induz a uma leve sensação de euforia e excitação. As pessoas que o consomem costumam falar bastante quando estão sob a influência da droga e podem parecer fora da realidade ou emocionalmente instáveis. O Cate pode induzir comportamentos eufóricos, bem como hiperatividade. É um anorexígeno e o seu uso provoca prisão de ventre. Os usuários apresentam as pupilas dilatadas, o que reflete os seus efeitos simpatomiméticos, que também podem ser percebidos no aumento da frequência dos batimentos cardíacos e no aumento da pressão sanguínea. Um estado de alucinações sonolentas, alucinações hipnagógicas, também pode resultar do uso de Cate. Os sintomas de abstinência que se seguem ao uso da droga incluem letargia, alguma depressão, pesadelos e leves tremores. A longo prazo, o uso contínuo pode precipitar os seguintes efeitos. Impacto negativo nas funções do fígado, escurecimento permanente dos dentes, com uma coloração esverdeada, suscetibilidade a úlceras e diminuição do libido. O Cate não é uma droga cujo uso cause a dependência química do usuário, embora aqueles poucos que se tornaram dependentes, geralmente não suportam ficar sem a substância por mais que três ou quatro dias, sentindo-se cansados e com dificuldades para se concentrar.